Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Dragonagem 2, espero que vocês estejam curtindo a saga do Tony Hawk, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv.paulocoi, onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera aqui no chat. E vamos lá, deixa eu só, eu esqueci, qual missão eu estou fazendo, a chantria, tá chato isso, o coro da cidade alta durante a noite para ajudar Anders a tirar o seu amigo Carl do círculo. Vamos fazer merda né, tá de dia, vamos ver se a gente consegue entrar de dia, vai dar errado. É bom, a gente vai conhecer o terreno de dia primeiro, ver o que é que está pegando aqui e aí a gente vem de noite depois para tocar os aralhos. O volume desse jogo é muito baixo galera. Eita, voltaram arame farpado aqui hein, na verdade é uma corrente farpada. Os mandamentos do Criador, caraca os caras estão tratando os mandamentos do Criador desse jeito. Os mandamentos do Criador, essas verdades que o Criador me revelou. Existe um mundo só, uma vida, uma morte, lá existe. Somente um Deus e ele é o nosso Criador. São pecadores aqueles que dedicam o seu amor a falsos deuses. A magia existe para servir o homem e nunca para dominá-lo. Infames e corruptos são aqueles que receberam o dom dele e o utilizou contra os filhos dele. Eles são chamados de maleficares, vamos falar em português bonito, os amaldiçoados. Eles não terão paz nesse mundo, nem no outro. Todos os homens são a obra das mãos do nosso Criador. Dos mais humildes escravos aos reis mais nobres. Aqueles que causam danos sem provocação do menor dos seus filhos. Caralho, velho, que sujo. Aumentei a zorra do volume aqui. Muito obrigado, LuffySkill, pelo follow. Seja muito bem-vindo, vou ter que baixar o volume, porque senão vou morrer do coração. Fala, The Sum. E aí, brother, beleza? Como é que tá, meu querido? Voltando. Quem dá falso testemunho... É, peraí aqui, não. Vamos lá, volta. Todos os homens são a obra da mão do nosso Criador. Os mais humildes... Sem provocação do menor dos filhos do homem. Aqueles que causam danos sem provocação do menor dos seus filhos. Será odiado e amaldiçoado, porque é isso, pelo Criador. Quem dá falso testemunho e age para enganar os demais. Fique sabendo. Existe um, uma só verdade. Tudo é conhecido pelo nosso Criador. E ele julgará suas mentiras. Todas as coisas do mundo são finitas. O que o homem ganha, o outro perde. Aqueles que roubam seus irmãos e irmãs causam dano ao seu sustento, sua paz interior. Nosso Criador observa isso com peso no coração. O que é isso? Uma observação eu tenho que fazer agora. A gente já está aí no, sei lá, quinto, sexto, sétimo, quase décimo vídeo da série. A tradução está muito boa. A tradução está honestíssima. Minha única reclamação, que não é com a tradução, é que assim... Cada tradutor escolhe uma forma de lidar com algumas coisas do jogo. Por exemplo, a primeira tradução utilizou o couro, para falar do Chantry. Da mesma forma que o RPG de mesa, que também é o couro. Os Maleficares, na tradução do Dragon Age Origins, eu não sei como é que ficou. Mas no RPG de mesa, também é um nome diferente. Então, essa é a minha única ressalva, que cada obra... Mas assim, como somente o Dragon Age Inquisition e o RPG de mesa tiveram traduções oficiais, a gente não pode reclamar. É uma ressalva, tá? Não é uma reclamação, é só uma ressalva. A gente não pode reclamar do trabalho que foi feito pela comunidade. Foi muito bem feito pela comunidade. Tá bom. Agora o couro... Ele tá com um ar mais sinistro, né, cara? Aqui nesse lugar. Porque no Dragon Age Origins... É, eu me sentia meio que assim, acolhido na igreja de Andrache aqui. A galera é meio, putz, usa um vermelhão. Ok. Cara, é a mesma, me... Véi, não tem como, não tem como não comparar com o Dragon Age Origins. É a mesma, é a mesma... Eu ia dizer build, mas seria sacanagem chamar a mesma build. Mas eles pegaram o grosso do Dragon Age Origins e programaram por cima. Carreguei, claro. Claro que carreguei o save do primeiro jogo, Desson. Já apareceu aqui algumas coisas relacionadas às minhas escolhas do primeiro jogo. Algumas menções, nada muito radical não. Só algumas menções. E agora a gente tá fazendo uma quest... Que tem a ver com o personagem do DLC. Do DLC não, desculpa. Da expansão. O Enders. A fundação do Coro. Cordílius, Dracon, rei da cidade-estado de Orley, era um homem de ambição singular. No ano menos 15 da Era Antiga, o jovem rei começou a construção de um grande templo dedicado ao Criador e declarou que, quando concluído, ele não iria apenas ser unido às cidades-estados guerreiras do sul, mas traria a crença andrastiana para o mundo. O ano menos 3 da Era Antiga, o tempo foi concluído. Ali no coração do templo, Dracon ajoelhou-se diante da chama eterna de Andraste e foi coroado governante do Império de Orley. Seu primeiro ato como imperador. Declarar o Coro. E, consequentemente, o andrastianismo. Adorei isso. Isso ficou muito bom. como a religião oficial do Império. Levou 3 anos e várias centenas de votos antes de Olessa de Montsimard fosse eleita para liderar o novo Coro em sua coroação. Eu não sei como é que tá no Inquisition. Posso estar falando a merda daqui. Porque quando chegar no Inquisition, aí a gente vai ter que assumir a tradução oficial do Inquisition. Cara, eu tô muito branco. Eu não sou tão branco assim não, tá? Eu sou meio café com leite. É porque aqui é a iluminação, zero profissional, mais os filtros que eu utilizei aqui no programa, tá? Levou 3 anos e pá, 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 pá. Em sua coroação, como divina, ela adotou o nome Justinia para honrar a discípula que registrou as canções de Andraste. Naquele momento, a antiga era acabava e a era divina começava. Show. A cara queria que tivesse mais jogos como esse para carregar o save do jogo anterior com as escolhas. Até hoje, pra mim, o mais perfeito foi a trilogia Mass Effect. Ele veio com a proposta muito boa, né, cara? O Mass Effect. Em fazer isso. E fazer, executar de forma muito... bem feita. Eu também gosto muito. Ah, o fantasma, garoto. Olha aí, o fantasma da igreja. Sobre em tudo. Parvolen, o norte ocupado. No 30º ano da Era de Aço, os primeiros navios Knares ou Pinares foram avistados na costa de Parvolen no norte longínquo marcando o início de uma nova era na arte da guerra. A história define este período como a Primeira Guerra Quinari. Quinari fica mais bonito do que Quinari, né? Mas foi basicamente um massacre feito por um dos lados com os Quinari avançando para dentro do continente. Os guerreiros Knares usando armaduras de aço cravado abriram caminho pelos exércitos com facilidade. Seus canhões jamais vistos pelos nossos ancestrais reduziram as muralhas das cidades a escombros em questão de segundos. A história da ocupação Kuinari varia muito. É dito que eles separaram as famílias e enviaram os prisioneiros para os campos de aprendizagem. para doutriná-los na religião deles. Aqueles que se recusaram a cooperar desapareciam nas minas ou nos campos de construção. Entretanto, para cada história de sofrimento há uma iluminação derivada de algo chamado Quin. Isso é um código filosófico ou um texto escrito que governa todos os aspectos da vida da vida Kuinari. Talvez ambos. Um Seheran convertido dizia sentir piedade por aqueles que tinham recusado adotar o Kuin. Como se os conquistadores o tivessem levado uma espécie de autodescoberta. Durante toda a minha vida segui o Criador onde quer que o seu caminho me levasse. Escreveu ele. Mas no Kuin encontrei o modo de percorrer o meu próprio caminho. Foi dito que a melhor maneira de acabar com um povo não é com espadas mas com livros. Por sorte um mundo que tinha repelido quatro podridões ai caramba podridão é complicado quatro blights quatro flagelos não se curvaria com facilidade diante um agressor estrangeiro e assim começaram as marchas exaltadas. Mais bravo que Darius boa noite cara e aí beleza? A maior vantagem das forças lideradas pelo Koro era o Círculo dos Magos por toda a tecnologia que eles tinham os Kuinari pareciam abrigar um ódio tremendo pela magia. Ao enfrentar os seus canhões o Koro respondia com relâmpagos e bolas de fogo. O exército Kuinari não era tão numeroso quanto os humanos foram tantos mortos em Mar-Nas-Pel de ambos os lados que dizem que o véu foi permanentemente rompido e as ruínas ainda estão empestadas de cadáveres sem descanso. Porra, eu gostaria muito de ir pra lá. Mas cada ano o Koro avança sempre mais nas linhas Kuinari embora os locais foram convertidos ao Kuin demonstraram hesitação em voltar aos ensinamentos de Andraste. Ao fim da Era das Tormentas os Kuinaris foram completamente expulsos. Ivaim foi a única terra humana que se conversou conversou com a religião Kuinari após ser libertada e os governantes tentaram negociar uma oferta de paz. Todas as terras humanas exceto o Império Tevinteriano assinaram um tratado de Lomerin 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 é uma paz frágil que perdura até os dias atuais. Marchas exaltadas Houveram várias marchas exaltadas durante o período da história do Dragon Age Ok, vamos nessa, vamos embora e vamos voltar aqui à noite. Ai, ai. agora sim, claramente, claramente, o jogo, ele, ele utiliza como base o Dragon Age Origins. por que tirar recursos que existiam no Dragon Age Origins já que a base tá ali? Olha aí, cara. Estamos sendo atados. Família ABMP BMP, valeu pela Raid, sejam todos muito bem-vindos. Então, por que, cara, se você tem um jogo que foi utilizado como base, por que tirou a... Tá alto. Mas tá alto de um jeito. Muito obrigado, família ABMP pelo... Não, família BMP. É família ABMP. É família BMP. Valeu pelo follow, seja muito bem-vinda ou muito bem-vinda à família. Ah, por exemplo, a câmera tática, você dá o zoom out e vê o combate de cima, era pra ter deixado, velho. Vamos lá, ficou de noite. Cidade alta. Vamos lá pra chantaria. Eita. Sim. Ok. Foi hide e follow Logo em seguida, Karina Vamos lá A gente acabou de entrar aqui Alô Olha que sinistro, cara Tá muito vermelho, tá ligado? Muito Diablo Tá muito cara de Diablo Transformar ele no tranquilo Eita Caralho O Ender está com um demônio no corpo Caraca, maluco O Ender está com um capiroto no corpo Que Merda, maluco Fogo no moleque Não, peraí, mira no inimigo que é mais fácil Boa, garoto Lacerar Enquanto este modo estiver ativo Qualquer ataque com lâminas mortais do ladrão Oferece probabilidade de infligir feridas hemorrágicas Causando Bora Eu estou sangrando aqui Caraca, é o Tenente ali Caraca, o HP demora de subir Caçador templário Caçador templário Tenente Boa, tem mais arqueiros Boa, meu personagem está tankando mais que o tanque Ah, mas ela está tankando aqui A gente está tentando tankar o tenente Caralho Eita, caceta Oh, puta porra Isso aí já era Caraca, está muito bom Oh, meu consagrado Sem show off, cara Fiquei preso na parede Ah, meu boneco ficou preso e morreu Que vergonha Peraí O cara era tranquilo, não era um tranquilo? Peraí, mas você é um tranquilo Caraca, velho Assim Parra do Last Order Beleza, meu brother E assim Primeiro O Fade virou imaterial O Fade Na No Dragon Age Era o Caraca, meu irmão Qual era o nome do Fade? Turvo Era o Turvo E no RPG de mesa também é Turvo Aqui virou imaterial Vai confunde Confunde um pouco Confunde um pouco Falso que ele pede Não há outra maneira É que tá, cara Quando você vira um tranquilo É como se você fosse lobotomizado Tá ligado? E eu achei estranho Mas é uma lobotomização Mágica E o Enders Ele tá com um poder aí Muito misterioso, irmão Vamos lá Faca Faca O material é bom também O material é bom também Lembrando Lembrando Que o Justiça Se virou contra nós A gente matou o Justiça No final do jogo E o Justiça foi muito irado, cara Foi uma das melhores coisas Que aconteceram No Dragon Age 1 No Dragon Age Awakening Foi o Justiça O Espírito da Justiça Cara, foi irado demais Nossa Está dizendo O que eu acho que está Essa é boa Caraca O Justiça foi pro... Pro... Caraca Esse personagem ficou muito bom Caraca O Enders ficou muito bom E mudaram o dublador do Enders Ele não está mais lembrando O Alistair Essa era a minha preocupação Agora ele está fino Agora está lá Deixa eu ver se eu entendi Ah, mas agora tem um detalhe Muito importante O Enders Ele deixou de ser o Enders Do Dragon Age Awakening E agora Ele é o Enders Misturado com Justiça Fala, vomitando E aí, beleza, brother? Jogou muito esse? Legal, cara Sinto muito E aí Isso é Obviamente difícil para você Eu pensava que eu ia ajudar meu amigo Ele morreu, eu acho Se isso significa E ele queria me ajudar Ele sabia o que as magas Ele morreu Ele morreu Você tentou ajudar Um amigo Você tentou ajudar Surely não pode acontecer De isso Eu gostaria que eu ainda Tenho sua imunidade Ele era muito Deu Meio Justiça Pensava que ele Descobreia Mas meu medo Quando eu vejo Templar Agora As coisas que sempre Me desfazaram Mas eu nunca Poder fazer Ele não pode fazer O que eu nunca Ele vem Ele E ele não é Mais meu amigo Justiça Ele é um Força de Vengeance E ele não tem O que não tem O que é Você pode desfazer isso? Caraca, que tão justiça! Na hora que ele morre, lá na luta contra o Talarico, ele consegue se conectar com o Enders depois. Muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. O Companion do Awakening, que ia até ir pro 2, é aquela Elfa da Floresta. Mas a fanbase achou ela chata demais, imploraram pra colocar o Enders ou o Justiça. E aí a Byron fez os dois. E ficou muito bom, ficou muito bom. A entrada do Enders e do Justiça. O Justiça, pra mim, é o melhor Companion do jogo, cara. Do Dragon Age Origins junto com o Awakening. Ficou muito bom, cara. Se não for pedir muito, pode fazer o resumo do resumo. Eu joguei muito esse game, mas não sei em inglês. Vomitando, eu vou pedir pra você acompanhar a série no YouTube. E aí vai ser melhor, porque parar pra fazer o resumo agora vai ser punk. Mas a gente tá bem no comecinho. A gente tá no... Aqui é a terceira live. A gente tá com um pouco mais de 5 horas de gameplay. Você pode controlá-lo? Ah, eu gosto de homem... Eita, eu gosto de homem com passados sombrios. Calma, jovem. Calma. Calma, calma, sua piranha. Calma. Olha aí, rapaz. O cara já chega assim, esfregando o peito cabeludo. Eu gosto de homens com passados sombrios. Devagar na dor com santa de barro. Tem muita gente pra conhecer ainda. Eu gostaria de te ajudar, cara. Hila! Nós temos um healer, senhoras e senhores. E aí é o seguinte... Como a gente jogava com... Cara, é... Ah, meu Deus. Caraca, olha o cajado dele. Que irado, brother. Cuidado, Paulo. Nesse aí, todo mundo pega todo mundo. Não tem tempo ruim pra ninguém. Aí sim, é o tipo de ambiente... Que a família tradicional brasileira aprova. Caras. Vamos lá. Tô pensando com carinho. Eu tiro o anão do grupo. Pra manter o healer. E aí eu fico com o healer, a maga. Eu acho que é isso aí, né, compadre? Infelizmente, um anão besteiro. Por mais carismático que ele seja... Tem que ter um... Ah, cara. Temos que ser sensatos nessas horas. Deixa eu ver aqui. Hoje o curativo de novo, né? Só meu personagem tá morrendo nessa zorra. Tira sua irmã. Não, cara. Mas o lance da... O lance da... Da maga... Cês vão entender. Sabe por que eu tô mantendo a maga no grupo? Por que... Por conta do visual. Ver que eu must se have total. Olha os caras, velho. Deixa eu jogar um pouquinho com ela. Eu vou jogar só um pouquinho com ela. E aí a gente fica fazendo o swap. A gente troca de vez em quando. A gente vai ter que fazer uma quest que tem que ser com ele. Que é o... Quer dizer... Eu acho que vai ser com ele, né? Que é o do... O do negócio lá profundo, rapaz. Esqueci o nome. Vamos lá. Criação. Vamos lá. Nós seremos healer, meu amigo. Glifo de paralisia. Ou aura heróica. O mago aumenta a aptidão do grupo. Vamos lá. Curar. Já tem. A gente pode curar maior. Eita. Cliquei aqui sem querer zaço. E aí? Abelinaives. Não. Volta. Não tem atributo não, irmão. Pra subir? E não. Mas tem mais pontos de habilidade pra distribuir. Tem mais um ponto, cara. Então. Vamos lá aqui. O mago aumenta a aptidão do grupo em batalha pelo tempo que esse modo estiver ativo. Ataque mais 15%. Para todos os membros do grupo. Defesa 8%. Reservado. Ok. Ou... Livre de paralisia. Hum... Isso aqui pode ser bom, hein? Volta. E aí, moço. O mago escreve um glifo no chão que paralisa a maior parte dos oponentes que cruzam seus limites. Pô, dá pra fazer um combinho dele com o Tony Hawk. Como é que a gente viu parar na Cidade Sombria mesmo? A gente tava fazendo uma quest em outro lugar. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. Se você... Ó, a Karina. Olha a Karina. Profissional de Dragon Age. Se você seguir uma linha temporal exata, você pode pegar todo mundo nessa gameplay. Incluindo a sua própria irmã. Veja bem. É Game of Thrones. Justiça tá no 2. Tá horrível. Justiça no DA2. Não, cara. Justiça tá ali dentro do... Do Enders. Acho legal que dá pra configurar a inteligência artificial dos aliados de forma perfeita pra cada skill. Dava pra fazer isso já no... No Origins também. Inclusive, eu não fiz isso com o Enders. Tática. Suporte. Boa. Já tá, meu irmão. Controle, debilitador, paralisado, personalizado, desculpa. Suporte. Já foi. Ah, as skills do... De justiça. Entendi. Vamos lá. Bom, beleza. Fechou o Enders. Companheiros. Perguntas e respostas. Fala com o Varick no enforcado. Cidade baixa. É aqui que vai entrar o... O Varick mesmo, né? Tá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... Eu vou tirar a irmã. Vou tirar a irmã. Que, convenhamos, por mais que o design dela, a de roupa, seja legal, ela é uma personagem que não mostrou personalidade até agora. Então a gente tira a irmã, coloca o Varick de novo. Esses cachorrinhos começam a ativar. Eu vou tirar a irmã. Eu vou tirar a irmã. Eu vou tirar a irmã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto